Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso ninho E como não tem muita coisa acontecendo no Overwatch, nós vamos hoje de highlight dos inscritos Aquele quadro que vocês mandam, vocês escolhem o tema aqui na descrição Os mais votados vem no futuro vídeo E essa semana nós temos aí, como vocês já viram no título né, virada da partida Quando aquela jogada, quando nada parece dar certo, você vai lá e vira a situação para o seu time Então é isso que nós vamos ver hoje Se você quiser participar dos próximos highlights, os temas estarão na descrição Então o próximo highlight vai ser sobre É, mirei em um e acertei no outro E o segundo tema é, morri de Ash, mas meu mordomo Bob fez o seu trabalho Muito bom isso aqui né, morri de Ash, mas o Bob mandou ver Eu vou colocar aqui na descrição os temas Você copia, coloca no assunto do e-mail e me envia um link do YouTube como não listado Na melhor qualidade possível Lembre-se que, quanto pior, menor a chance do seu vídeo aparecer aqui, ok? Então não se esquece, vai aqui nos comentários e sugere um vídeo, um tema Para a gente trazer os próximos highlights dos inscritos E agora vamos lá, você deixa like, se inscreva nesse canal Compartilha esse vídeo com seus amigos para eles poderem tentar participar do quadro também E vamos para a nossa primeira jogada E nós temos aqui uma Ash Olha aí, uma Ash Tá na tela e vamos de play Vamos ver o que essa Ash aprontou O Injury Eu achei que o Bob ia cair Caraca Eu achei que o Bob ia cair Agora, eu achei que o surto era do time dele Na verdade era ele contra o mundo, ele e o Bob no caso Caraca, vamos de novo Ó, ele vai, atira Aí, vem o surto Caraca, vem o surto Aí, é do time adversário Aí, vem Ah, o Zenyatta tá ultado aqui, salvando ele Nossa, tá 99,89 Ah, olha aí Cara, que kill Olha, olha, olha Nossa Cara, que jogada Claro, tinha o time ajudando Mas foi um retake, né Eles vieram pra cima e conseguiram pegar de volta Ok, é uma virada da partida Eles podiam perder esse ponto e teriam que jogar mais um E eles conseguiram fazer a virada 99,89 E pegaram o ponto Muito bom Obrigado, Injury Acho que é assim que eu lecionei Que se eu estiver lendo errado, mil perdões, tá Muito obrigado por ter participado e enviado a sua jogada Vamos para o próximo aqui Vamos ver quem vai aparecer aqui agora Eu ainda não tenho o nome dele Porque é uma gravação de fora E o nome dele tá aqui, ó É TheGurazi É isso? TheGurazi Gurazi Eu acho que é Gurazi Eu vou Grazy Não sei Pode ser Vamos lá Joga na tela Tá na tela E vamos de play Ok, o time A equipe 2 tá pegando o ponto Vai ganhar 35 segundos Nossa Cara Agora eu entendi porque ele colocou ali por um fio de cabelo Moleque Olha, matou a Ana Cara, olha isso Adivinha, tadinha Desesperado ali Olha isso aqui, guys Olha, olha aqui Muito bom Muito bom, cara Linda De Gurazi O Lúcio que salvou o time Cara, você tá de parabéns Linda Linda, 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 linda Muito obrigado, Diggurazi Por ter enviado a sua jogada e participado do quadro Por enquanto, meu troféu joinha vai pra você Por enquanto Eu não sei se vai ficar pra você Mas ó Foi bem Salvou Gosta sim Mandou muito bem Vamos para a próxima Temos aqui agora McCree Também Em Indústrias Volskaya Vamos ver o que ele aprontou então Pelo que eu vi aqui no título dele Me dá logo esse troféu Diz ele que o troféu joinha é dele Diz o Milde Não é assim que se chega aqui no ninho Vocês sabem disso, né? Joga na tela Joga na tela E vamos de play Vamos lá Ele falou que o troféu é dele Agora eu quero ver O que é dele Parado na base Vamos ver 1x0 para o outro time Pegar o segundo ponto Tem que proteger Ranqueada Ranqueada Passou passeando ali o Reaper Virou ali no negócio Boa Eita Morreu todo mundo Nossa, ignoraram ele Menino Rapaz, eu vou dar uma arrepiada aqui Olha Acho que temos um forte candidato Será? Eu não vi nem o nick dele Deixa eu ver qual é o nick dele aqui Pera aí Tomic É isso? Tomic Acho que é esse o nick Rapaz, olha aqui Ele tomou o abalo Aí, tipo Poucos se lixaram pra ele, ó Ó Lá vem o abalo Ele tomou o abalo Ele ficou com 150 E ninguém tinha um pra ele Ninguém deu nada por ele, cara Aí ele recuou Fez certo Olha isso Cara, parece Olha só Sério Sério Não, eu tô desmerecendo sua play Sua play é linda Eu não conseguiria fazer metade Principalmente a parte que você matou o Reaper Mas não parece ensaiar Olha só, cara O Bastion tá untado E cagou Para ele Olha aqui Olha aqui O Reaper passa direto O Rain passa direto Aí vem a Moira Passa direto Aí vem aqui O Bastion passando aqui Ó Lá, 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 lá Nossa, é muito lindo, cara Achei que arrepiado Aí ele vai pra cima Aqui Aqui é outro nível Matar a Reaper de McCree pertinho assim É outro nível Ó Ele vai bem Descarrega Quase mata o Reaper Aí o Reaper faz Um outplay Faz Ele foge Se reposiciona Dá ele Olha aí Vou com 10 de vida Velho Temos um forte candidato ao troféu joinha Por enquanto Eu vou dizer que o troféu joinha é seu Mas não gostei da desumildade Não é assim que fazemos as coisas por aqui, meu jovem Vamos para a próxima Vamos ver aqui Vamos botar na tela É a Mila A Mila mandou uma jogada de diva Em Hollywood Joga na tela e vamos ver o que a Mila aprontou Tá na tela E vamos de play Alto Aê Ah, eles estavam pegando o ponto Sozinha Sozinha Olha aí, ela pegou o ponto Sozinha A virada da partida Eles já tinham pego Um terço Estavam indo para o segundo terço Ela faz um quadra kill Sendo que o time dela não estava lá Foi boa E ainda finaliza mais um E protege o ponto E agora dá tempo do time dela voltar E continuar a virada Para proteger o ponto E não dar margem para o adversário Muito boa jogada, Mila Muito obrigado por ter enviado a sua jogada Continuem participando Não se esqueça O e-mail Playsoverwatch Arroba gmail Ponto com Para vocês participarem Não se esqueçam de colocar o assunto certinho Não listado O padro no YouTube Tudo mais, ok? E não se esqueçam também de votar No tema aqui nos comentários Então vamos lá Vamos para a próxima jogada É a do Sirius E ele está de May Em Hollywood Joga na tela Tá na tela E vamos de play Gosta, May? Gosta Uh, boa Nossa Uma Duas Que beli Só não matou o porco Aí então Tomic Temos que conversar Tomic Aonde fica a sua desumildade Agora Tomic Tudo bem que lá no Tomic Eles realmente Viraram, né? Tipo Ele protegia o ponto Aqui no Não desmerecendo As jogadas são lindas Eu só estou escolhendo troféu joinha Aqui eles estão indo para o ponto pegar Só que eles não pegaram nada O time adversário está fazendo a defesa Plenamente Plenamente Lindo E aí o que o Sirius fez? Deixa que eu carrego basicamente Foi lá Matou o 5 E provavelmente pegou o ponto Mas O Tomic estava em uma ranqueada Em critério de desempate Nós vamos usar a ranqueada como Desculpa porque E ambas as jogadas foram lindas A não ser que Cara, fiquei na dúvida Muito obrigado Sirius Por ter enviado a sua jogada Eu não sei o que eu vou fazer com o troféu joinha Por enquanto Por enquanto Eu vou pensando aqui Mas eu vou deixar com o Tomic Mas por enquanto Pode ser que eu dê ele para o Sirius Para a nossa May Porque a May também tem um, né? Um lugarzinho especial aqui Vocês sabem, né? Tipo A gente tem aqui a nossa Querida Kiki, né? Nossa May É meio especial Então tipo A gente tem que pensar Calma aí Para não fazer besteira Aqui, ó Coisa maravilhosa Coisa maravilhosa Vamos para a nossa próxima Jogada da partida Enquanto eu vou pensando Virada da partida Na verdade E nós temos agora um Reaper Também em Hollywood Vocês gostam desse mapa mesmo, né? Vamos lá Joga na tela Tá na tela E vamos de play Rolou um empate Ok Rolou um empate E vamos ver o que rolou Depois desse empate RGP Ah, o Yanks O Yanks está aí, ó Vamos ver o que ele fez Deu empate Caraca Eles iam entregar a carga Ah, não Eles estavam protegendo Ah, entendi Pô, foi boa Agora eu entendi Agora eu entendi Deu empate Deu empate E o time dele Não iria entregar a carga Eles iam perder Já tinha acabado o tempo Todo mundo zerado de tempo O time adversário Entregou 3 pontos E aí agora o time azul Teria que entregar 3 pontos Para empatar Senão eu já perderia E aí o time vermelho Levou a vantagem, ó A vantagem aqui Até então É do time vermelho Aí ele pulando a carga E ó O Reaper tinha acabado De sair do fade Cara Muito boa Olha Adivinha Fora da meca Fantástica Ah, não A diva é dele Perdão A diva é dele A diva ajudou a matar Então a diva matou 1 Ele matou 5 Tá ótimo 2x5 Cara Imagina a felicidade Dessa galera Que ia perder ponto E o Ian foi lá E salvou todo mundo Cara Esse cara aqui Você quer Eu tô ranqueada, irmão Você não quer o cara Que Pô Parabéns, Ian Rapaz Essa aqui foi boa mesmo Rapaz, vocês estão bons hoje Não, vocês são bons Mas hoje está excepcional Continuo sem saber Pra quem vai o troféu joinha Por enquanto Rapaz, ele matou 6 Não, mas ele matou 6 sozinho, né Aquele matou 5 Que a diva ajudou Por enquanto eu vou manter Com o Tommy Que eu acho Eu acho que eu vou tirar O troféu joinha dele Só pela desumildade Eu acho Tô pensando aqui Tô pensando Tô pensando Vamos pra próxima Próxima que nós temos aqui É em Gibraltar E temos o Lúcio Ajudando o time A não perder também Olha aí Vamos lá Vamos dar o play aqui Joga na tela Tá na tela E vamos de play Nossa, é longo Ok Ah, é o time todo mesmo Ele não tá solinho, não Ok Olha aí Dutou, cara Ficou vivo pra ultar Eita, nós Vai, time Time amarelo Querendo Chegar logo Rapaz Olha isso Ninguém vai matar ele, não Caraca Moleque Linda, linda, linda Não tem nem o que falar Jogaram muito Eu não consegui ver o nome dele Até agora Ah, ele matou um aqui Deixa eu tentar ver qual que ele matou Pra eu ver o nome Aqui, aqui ele morre Jabaica Ele morre Ganha um res Da 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 Mercy Olha isso, cara E a Mercy morre pra salvar ele Valeu a pena, né Ganhar a partida Caraca Jabaica Parabéns, meu caro Muito obrigado por ter enviado a sua jogada da partida aqui pro nosso quadro O Highlight dos Inscritos Continue participando Não se esqueçam de olhar o tema Votar aqui embaixo no tema Mais like Ganhar É o tema que vai ser do próximo, do próximo vídeo Lembrando que o próximo tema está aqui na descrição Pra você como tema 1 e tema 2 Você escolhe, pega, põe no assunto e manda pro Coruja E vamos lá Vamos para a nossa última jogada E a nossa última jogada é um Reinhardt Chamado Reginaldo Tá na tela e vamos de play Vamos ver, hein Investida, pá Nossa, pegou um pouco aleatório ele, tadinho Nossa, boa Eita Agora eu entendi porque passei a vassoura Muito boa Cara, agora que eu vi é ranqueada Ele impediu o time adversário de fazer 3 pontos Tudo que o time dele tem que fazer agora é entregar a carga Caraca Porque se eles entregam a carga O time adversário ainda teria 2 minutos Caso o time dele entregasse a carga Ele literalmente ajudou muito o time Que virada da partida Muito boa mesmo, cara Essa investida aqui foi Vamos ver Esse aqui é o famoso sem endereço Ah, pegou quem tava no caminho Tipo, não tinha endereço, ó Ah, vou ver se eu pego alguém Pegou Muito boa A Moira ajudou muito também Olha, esse tiro flamejante ali meado Nossa, linda, linda, linda Mandou muito o Reginaldo